Bom dia, bom dia meus amigos, praia de Ponta Negra. Domingo, final de semana, já passou o carnaval. Vamos só dar uma passadinha aqui na Orla. Essa semana aí vai ter vídeo da cidade de Açú, vídeo de Mossoró, indo pra Mossoró. Então hoje tá maré baixa, hoje tá aquele dia gostoso ali lá, no pé do morro. Maré baixa, tranquilo. Não sei. Garbos. Pode ser, desvão. E também tem aquele esquema garbos, que tem lá no interior, já tomava. Não sei se é esse mesmo. Praia de Ponta Negra, pessoal. Ponta Negra, Avenida Engenheiro Roberto Freire. Esse prédio aqui, eu digo, tem um igualzinho em Fortaleza, na Praia de Iracema. Mesmo desenho, mesma arquitetura. Ali perto do Hotel Holiday Inn. Do lado, praticamente. Passamos aqui pelo Quality. Vamos só dar aquele giro na beira-mar. Vou mostrar aqui pra vocês, nesse primeiro final de semana, depois do Carnaval. Tudo normal. Em Ponta Negra, Natal. No Sorão, que tá aquele clima tenso, né? Com aquele pessoal lá que fugiu lá do Presente de Segurança Máxima. Lá tá um clima bem tenso. Agora, os caras tão no meio do mato ainda. Não sei se pegaram quando o vídeo entrar, se já pegaram os caras ou não. Olha a praia aí, pessoal. Marzão aí de Ponta Negra, o Oceano Atlântico. Hotel Pousada Sol. Mandando um abraço pro Carlinhos. O Carlinhos lá do Mato Grosso. Daqui a pouco tá por aqui de novo. Vem pra passar uns 20 dias, mas teve que voltar. Aí ele vai ficar mais... Logo, logo ele aparece por aqui de novo. Vem ficar mais uns dias. O Carlinhos. Aquele abraço também pro Ed Menes. Cláudio Meira. Eduardo de Nogo. Adalberto, lá de Açú. Vou passar lá em Açú. Adalberto. Tomás Carlos, também lá de Açú. Lembrando aqui alguns amigos inscritos aqui do canal que... sempre tão dando um alô aí pra gente. Seu Manuel, Marcel. 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 Cidade do Natal. Praia de Ponta Negra. O pessoal aqui limpando a praia. Eu pensei que a maré tava baixa. Baixa não, mas não tá baixa não. Lá de cima eu pensei, deu pra ver. Achei que ela estava com a maré baixa. Mas não sei se ela está descendo. Como já tá cheio de guarda-sol na beira-mar. Então os caras já colocam. E ela já... Ela já tá... Descendo. O pessoal do futebol tá aqui. Do frescobol também. Ó. Chegando cedo você consegue espaço aqui pra estacionar. Chegando cedo aqui... Você vai pagar uns 15, 20 reais aqui. Chegando aqui cedo. Cidade do Natal. Rio Grande do Norte. Beach Hotel. Morro do Careca. Vamos fazer aqui no entorno. Vamos lá para o outro lado da praia. Cidade do Natal. Rio Grande do Norte. Praia de Ponta Negra. Ola da Praia. Pessoal, era pra ter tido a licitação dia 9. Eu não sei se teve. Não sei se saiu no jornal. Vou até procurar me informar. Era pra ter a licitação... Era pra ter acontecido... Aconteceu a licitação no dia 9 de fevereiro. Mas só que aí eles colocaram mais 13... Eles falam diligências. 13 situações que teria que se colocar pra poder... Ter essa engorda da praia. Poderiam ter falado antes? Não sei. Talvez sim. Talvez não. Tá faltando 13 situações aqui. Que vocês tem que ver aí. Falaram em cima da hora. E com isso... Se passa mais tempo... Demora-se ter a... A engorda da praia. Tem gente que é a favor. Tem gente que é contra. Tem gente que realmente não quer. Que tenha essa engorda da praia. Já tem gente que quer. Aí fica desse jeito. Fica desse jeito. Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. Praia de Ponta Negra, Natal, Rio Grande do Norte. 9h21. Posso dizer que ainda é cedo. Pouca gente na praia. Pouca gente na praia. 9h21. 10h21 minutos. 31 graus. Com o pessoal caminhando aqui. Essa parte do calçadão ali é extenso. Ele vai até lá perto da via costeira. Não dá pra se fazer uma boa caminhada. Não dá pra se fazer uma boa caminhada. Não sei quantos quilômetros dá. Mas dá pra se fazer uma boa caminhada aqui. Aqui do lado esquerdo são os hotéis e restaurantes que tem aqui na Orla. Do lado esquerdo e do lado direito estão aqui os quiosques. Os banheiros que precisam de uma requalificação grande. E o pessoal também ajudar. Não adianta eles venham fazer um banheiro bom, limpo e o pessoal não ajuda. Bagunça. Não adianta muita coisa. Se as pessoas não ajudarem o povo que usa, né? Vai sempre estar sujo e fedorento o banheiro. Quando você passa na frente em alguns deles. Mesmo eles fechados, trancados, você sente aquele ar pesado. Aquela coisa forte. Ruim. Saindo da Orla da Praia. Vamos pegar lá o engenheiro Roberto Freire de novo. Rua Tívoli. Cidade do Natal, Rio Grande do Norte. A menina engenheiro Roberto Freire. Vamos até ali o início da Via Costeira. Dois ônibus aqui são pessoas que vêm. Aqueles chamados piqueniques, né? Às vezes é isso aí. É o chamado piquenique. Aquele pessoal que se junta. Mora, às vezes, no interior. Ou da Paraíba, do Rio Grande do Norte mesmo. O pessoal vem passar o dia em Ponta Negra. Fico aqui até quatro horas da tarde e volta para a sua cidade. Avenida Engenheiro Roberto Freire. Cidade do Natal, Rio Grande do Norte. A praia está do nosso lado direito. Aqui estão os hotéis, apartamentos. Airbnb. Residências normais das pessoas. Flats. Isso aqui é muito bom. Essa torre grandona aqui. Eu lembrei lá de Fortaleza. Lá no landscape. Aquela cadeirinha sentada na barada. Avenida Engenheiro Roberto Freire. Aqui do meu lado esquerdo. A entrada para o Conjunto Ponta Negra. Chegando aqui nesse sinal. Já vamos agradecendo a presença de todos. Deixa aquele like pra gente. Se não for inscrito, se inscreva no canal. A gente agradece de coração a sua presença. Já vai deixando aquele like pra gente. Se não for inscrito, se inscreva. Quem sabe você pode se tornar um membro do nosso canal. Nos ajudando aí nos nossos deslocamentos pela cidade. A gente vai agradecendo aí. E mandando aquele abraço pra você. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.